Música Ó pastor de Israel, Quem virá seu povo, Que te acerva, De Deus quero me esplandece. Se lhe derrubou a presença em amor, Que guarda sua compadeça, Nesta fé que sobe nós O Teu ódio Nossa terra é temporária Tua minha bem fortaleza Nesta fé que sobe nós O Teu ódio Ó pastor Israel Pai-lhe a Tua glória E desperta o Teu poder No meio do Teu corpo Nesta fé que sobe nós O Teu ódio O Teu ódio Nossa terra é temporária Tua minha bem fortaleza Nesta fé que sobe nós O Teu ódio 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 O Teu ódio